Quem é de direita é de Deus, mas quem é de esquerda é do diabo. São palavras do genro de Edir Macedo, mas hoje estão se aproximando com a esquerda. E é sobre isso que nós vamos falar. A cara de pau desses homens. Por quê? Porque eles vão simplesmente aonde eles têm algo para receber. Como dizia o famoso Brizola, são os interesses da política. Fique comigo, pessoal. Esse vídeo está muito interessante. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Quando eu digo o seguinte, que eu estou aqui tomando o meu cafezinho, vendo de camarote tudo o que esses cães gulosos têm feito, não é à toa. Tá bom? Não é à toa. Por quê? Porque eles só vão aonde dão lucro. Bom, a instituição religiosa, eles só querem lucro. Tudo na vida, os líderes religiosos só querem lucro. E na política não é diferente. Tá bom? Antes de começar o vídeo em si, eu quero dizer para você o seguinte. O próximo vídeo, e eu quero que você fique preparado, esperando o próximo vídeo já. Eu vou colocar para vocês as empresas do Bispo Luciano da Igreja Humida Deus Proverá. Homem esse que se diz de Deus, mas está aí devendo para fornecedores, está aí devendo para pastores, não paga. Bom, depois das nossas denúncias, minha, do Davi Vieira, ele começou a pagar alguns fornecedores. Eu não sei se começou a pagar os pastores, mas se pagou, comente aqui, por favor. Mas, são cara de pau, são homens que não são confiáveis. Tem empresas milionárias no nome. Então, o próximo vídeo nós iremos colocar para você. Tá bom? Então, eu recebi um relato de um obreiro, aliás, um ex-obreiro, a esposa dele ainda está como obreira da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E diz assim, ó. Renato Cardoso engana o povo mais uma vez. Até quando, ele pergunta. Olá, Marcelo. Peço que não me identifique, pois minha esposa e minha filha ainda são obreiras. Algumas vezes vi você chamando o Macedo de camaleão. Será que ele não é um camaleão, gente? Será que ele é um camaleão ou será que ele não é um camaleão, gente? E agora, olha só. E agora sabemos que o Renato aprendeu direitinho. É isso. A empresa universal mudou de lado. E por quê? Por amor ao dinheiro e ao poder. Tanto o Renato Cardoso quanto o Edir Macedo e todos os bispos enchiam a boca para falar. Quem é de Deus não vota na esquerda. O Macedo mesmo, às vésperas da eleição, disse que íamos saber quem era o verdadeiro Deus. Um vídeo patético, uma mensagem patética de Edir Macedo, dizendo que todos veriam quem era o verdadeiro Deus. Porque ele estava ciente que o Bolsonaro ia ganhar. Ele estava ciente que o Bolsonaro ia ganhar. Então, Bolsonaro perdeu quem é o verdadeiro Deus. Será que é o Deus da esquerda, então, ou o Macedão? Ah, então tá. Vamos lá. Vai vendo. Pois é, desde o início do mandato do Lula, a Iurge vem sinalizando o que quer mudar de lado. Primeiro, o Macedo gravou um vídeo chorando e dizendo que perdoava Lula. Será que perdoava? O Macedo não perdoa ninguém, gente. O Macedo não perdoa ninguém, não é? Tá aí os ex-bispos deles aí que ele ainda fala mal na reunião de pastores. Romualdo é um deles, né? Depois, o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, sabe? Aquele, o Marquinhos da Odebrecht. Esse mesmo. Ele se aproximou do Lula e indicou a Rosângela, deputada federal, para a Secretaria de Assistência Social. Como, aliás, com a ida da Rosângela para essa secretaria, a cadeira vagou. E o bispo Carlos Gomes, que passou vergonha no Rio de Janeiro, pois ninguém gosta dele, assumiu o mandato de deputado. Vale lembrar que o Marquinhos Odebrecht entregou a presidência do Republicanos no Rio de Janeiro, Zalvaguinho, suposto miliciano na Baixada Fluminense. Vai vendo. E agora, 140 deputados assinaram um pedido de impeachment contra Lula. De fato, o presidente comete ou cometeu crime de responsabilidade. Mas, pasmem, 140 deputados e nenhum dos republicanos. Se a esquerda é do diabo, Renato Cardoso, por que não deu ordem para os bispos assinarem? Se a esquerda é do diabo, Macedo, por que você não falou isso na reunião da cachaça? Claro, por que agora o Lula está no poder e vocês querem poder. Onde está o Marcos Pereira, que não assinou? Onde está o Marcelo Crivella? Onde está Jorge Brás? Luiz Carlos Gomes? Celcinho Russomano? Onde estão os 50 deputados do Republicanos? Sumiram. E sabe por quê? Porque a esquerda só era do diabo, enquanto Macedo queria eleger Bolsonaro. Agora é Lula. E o povo continua enganado. O povo continua votando só porque o profeta mandou. Mas a conta está chegando, meu amigo. Já foi um fracasso nas eleições de conselho tutelar. Daqui a pouco, vem um fracasso na eleição municipal. E se até 2026 o povo acordar mesmo, nem o Marquinhos, nem o Crivella e nenhum desses ungidos vão se reeleger. A hora da colheita vai chegar. E o último que sair apaga a luz. É, meu amigo. Essa notícia era para eu ter colocado já, pessoal. Há um tempo atrás, há um tempinho já, porque... Muita coisa é factual, mas tem... A gente, às vezes, não consegue fazer no dia. Não consegue fazer no dia. Até peço desculpas para quem me manda as coisas assim. Ele até me mandou aqui, pessoal. O Renato Cardoso, o estado de Minas, ele falou... Bispo da Igreja Universal diz que quem é cristão não vota na esquerda. A Universal é comandada por Edir Macedo, que apoia abertamente o presidente Jair Bolsonaro. Tem a notícia aqui sobre o que a igreja falou, né? Um texto publicado pela Igreja Universal, nessa segunda-feira, dia 24 do 1, diz aos fiéis que quem é cristão não pode votar em partido de esquerda. O artigo assinado pelo bispo Renato Cardoso foi publicado no site oficial da Igreja Universal. Segundo o texto, os seguidores da esquerda são os responsáveis pela polarização política, porque eles se travestem de defensores do povo, entre aspas, né? Quando querem repetir fórmulas desgastadas e ineficazes, incluindo regimes ditatoriais. E vou deixar o link para vocês verem aqui na descrição, né? Ainda segundo o bispo, os cristãos não podem votar na esquerda, porque itens como família e crença seria colocado de lado. Para ele, a esquerda prega contra o casamento convencional e incentiva a liberdade do uso das drogas. E assim, gente, a pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, cadê os 50 deputados aí do Republicanos que não votou contra o impeachment, ou a favor do impeachment, né? A favor de tirar Lula. E aí? E aí? Cadê? Sabe onde é que eles estão? Escondidinhos. Sabe quando vão aparecer? Quando tiver algum benefício para a Universal e também para o partido. Aí eles aparecem. Porque eles são mestres em bajular quem está no poder. Comente o que você pensa, comente o que você acha e nos ajude compartilhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho